Oi minhas lindezas, tudo bem? Estou aqui hoje para mais um tutorial e eu até estou chegando mais pertinho porque né amiga, vem, 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 olha aqui, eu fiz um dourado maravilhoso, bem chique, bem fino uma coisa que vai servir para qualquer ocasião, desde noiva, convidada, madrinha, formanda atenção formandas, olha aqui, vamos fazer tudo dentro do marrom, marrom mais claro, marrom mais escuro mas dentro do marrom e para arrasar, chiquérrimo, maravilhosa red carpet, olha que linda que tal hein? Vamos ver como é que a gente faz? Então vem comigo eu vou começar usando esse iluminador da Abbey Makeup que é o Candlelight, esse aqui um tom mais dourado que eu acho maravilhoso e com o pincel esfumador da Love, o L59 eu vou aplicar ele bem generosamente no canto interno e vou dar aquela subidinha lá pela sobrancelha depois eu vou usar a sombra da amiga linda Alice Salazar, a sombra Salazar que é de um marrom maravilhoso, meio avermelhado e com o pincel L60 de sombra da Love eu vou esfumar ele bem no côncavo e esse marrom aqui no caso a gente vai marcar ele bem nessa linha aqui do côncavo e aí vai abrir o esfumado, tá? Sempre centralizando ele focando no canto externo. E agora eu vou aplicar mesmo a sombra com o L55 e vou fazer aquele esfumadão lá embaixo, bem aberto, tá? Que é pra ficar aquele olho bem esfumado lá pra baixo. Olha, bem dedicado esse esfumado pra embaixo não ficar linha nenhuma, ok? Agora eu vou usar essa sombra da MAC que é uma Into the Wheel Eyeshadow, a cor é a Midnight Twist e ela pode ser usada aqui nesse meinho aqui onde tá diferente a cor, ó, é porque a gente pode usar ela molhada e ela fica que nem um delineador, assim, dá pra usar ela substituindo um delineador numa cor mais leve, assim, fica maravilhoso. Eu vou aplicar ela com o mesmo pincel L55, aí aqui bem, bem nessa coisinha aqui do côncavo e vou esfumar ela com ele mesmo. Só que eu quero ele mais centralizado, então esse pincel aqui vai funcionar bem pra isso. Nunca esquece de dar aquela batidinha, né, antes de colocar o pincel na pele e tira o excesso de sombra, né, amiga? Pra não cair tudo lá na bochecha ou não fazer uma mancha horrorosa cheia de produto onde tu não quer. Olha aí, ó, ficou ela bem no centro do esfumado marrom, ó. Tá bem forte, ó, vai ficar bem marcada. E com o mesmo pincel eu vou pegar só na raiz do cílio, ó, e vou colocar aqui nesse cantinho externo essa mesma sombra com o mesmo pincel. Fácil, hein? Agora eu vou usar essa sombra da Dior, que é uma sombra cremosa maravilhosa. Essa aqui, que é um dourado lindo, lindo, lindo. A cor dela é a 661 Meteori. É linda essa sombra, ela tem um efeito muito bonito. Não é muito gritante e também não é, assim, muito apagada. Ela é maravilhosa, ela é cremosa, só que não é uma textura grudenta. Ela é uma textura de creme meio pó, assim. Linda, linda, linda. E eu vou aplicar ela com o pincel L50 da Love, que é esse pra aplicar a sombra. Quem quiser pode usar um potencializador de sombra embaixo, um corretivo, pra ela ficar um pouco mais gritante. Mas como eu gosto desse brilho mais elegante dela, assim, mais natural, eu não vou usar. Pra não ficar essa marca aqui do pincel, eu vou vir com esse outro que a gente usou antes, ó, um marronzinho, e eu vou só diluir um pouco essa sombra cremosa aqui, ó. Pra não ficar marcada. Pra dar um help pra sombra ficar um pouco mais ainda, mais fortinha ali, ó. Também pode ser usado o dedinho, ó. Ele vai ajudar a depositar de forma que o dedo não tem cerdas, né, pra interferir. Então a gente pode colocar ela mais intensa, ó, com o dedo também. Agora eu vou usar um delineador que eu tô amando, que é o Razor Sharp da Urban Decay. Esse aqui, claro, na cor preta tem várias cores, mas eu estou amando esse delineador. Ele é lindo. E ele é ótimo pra fazer aquele delineador bem fininho, gatinho. E eu vou aplicar ele bem rentezinho à raiz dos cílios. Eu vou fazer um traço bem fininho. Aqui nessa entradinha aqui a gente dá mais uma preenchidinha, pra ele ficar bem fechadinho. E eu vou puxar esse delineador bem aqui do cantinho do olho, ó, em direção às sobrancelhas. Bem fininho. Agora eu vou usar a High Lens Máscara da Clinique, que é aquela máscara assim que vocês sabem que eu adoro. E eu vou aplicar ela daquele jeitinho, né, generosamente, pra fazer bastante volume nessa raiz desses cílios. Só com o pincel sujinho assim pra não carregar demais os cílios inferiores. E agora, claro, os cílios postiços. E pra dar um toquezinho final eu ainda vou botar um pouquinho da sombra da Dior, dessa dourada, aqui. Bem de leve com esse pincelzinho que eu usei antes. E eu já vou aproveitar o candle light da Aven Makeup pra aplicar, né, já na máscara azul. E aí tá pronto, Makeup, olha só, o olho tá prontinho. Vou aplicar um pouquinho de iluminador aqui também. Aquele nosso arco do cupido. E uma coisinha só aqui no queixinho. E pra ficar nessa vibe, assim, meio dourada, meio nude, eu vou usar o batom Darling da Abey também. Ó, é um cor de boca maravilhoso. E pra arrematar eu vou usar o gloss champagne também da Abey. Que é lindo e vai dar um brilho maravilhoso em cima desse batom. E aí, tô pronta, olha aí. Que tal, hein? Gostaram? Pois então, essa aqui é uma maquiagem que, gente, eu considero ela super versátil, super usável, pra qualquer ocasião. Pode ser convidado de casamento, madrinha, noiva, inclusive. Tu pode usar esse estilo de maquiagem. Acho que ele fica muito bonito porque é um tom de dourado, que não é o dourado pegadão aqui. Ele é um dourado mais de linda, assim, mais elegante. Eu acho que fica super bem. Uma maquiagem nude combina com qualquer tom de roupa, qualquer estilo, qualquer coisa. É uma maquiagem mega coringa e bem glamurosa. Eu acho super bonita. Então, se tu gostou, me dá um joinha aqui. Me dá aquele incentivo, amigo. E não esquece de te inscrever aqui no canal, pra ficar sabendo de todas as novidades em primeira mão. E não esquece de espalhar isso pra essa amiga tudo. Vai lá, faz a querida e dá a dica, ok? Um beijo enorme e até nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!